É bom ficar a memória do cabo. Olha aí galera, como é que está ficando minha esquina aqui, minha rua. Olha como é que está ficando minha rua. Vamos mexer mais um traço aí de trito e carrinho. Nosso amigo Marcinho. Isso aí galera, está ficando bom demais. Prefeito Adel Moura chama. Olha aí galera. Olha aí gente, como é que está ficando. Está vendo aí? Essa parte aí ainda vou ter que ajeitar. Ainda vou ajeitar ainda. Vocês estão adiantando aqui esse outro lado. Que é para... Que é para o pessoal começar a andar aqui em cima. É a parte que tem mais precisão. É isso aí gente. Minha esquina está ficando top. Olha aí galera. Espera que a máquina arrancou. Vai emendar ali naquele outro ali. Vai subir aqui nessa rua aqui. Vai emendar na outra rua ali. Está muito bom hein. É isso aí galera. Se inscreve no canal, deixa teu joinha. E vamos embora.